Foi amazotado, fez 19%, mas... Deixa eu compartilhar aqui com todos vocês a informação que eu obtive hoje pela manhã de que o Renato quer Maicon no departamento de futebol do Grêmio, com alguma função. Maicon jogou seis anos no time do Grêmio, saiu ano passado, aquela coisa meio atribulada, depois ele desapareceu, tentou tomar sua carreira como jogador no CRB, não deu muito certo, não tinha mais condições, se aposentou e voltou. As páginas, as manchetes agora esse ano, quando fez críticas ao presidente Bousan, dizendo que ele prometeu coisas que não foram cumpridas, criticou o Marcos Herrmann pela forma abrupta como saiu, e o Renato quer Maicon no departamento de futebol com alguma função. Isso pode explicar, por exemplo, por que o Odorico Romã viajou até o Rio de Janeiro para sentar com o Maicon e especular a possibilidade dele vir a trabalhar no Grêmio se o Odorico Romã vencer a eleição. O fato é esse, o Renato quer Maicon. E aí tem uma outra informação de bastidor. Renato está disposto a repatriar Paulo Miranda. Zagueiro, do Juventude... Eu não acredito, eu não acredito. É, eu vou dizer mais para vocês. O Renato ligou para o Paulo Miranda e não há muita disposição da família do Paulo Miranda em permanecer no Rio Grande do Sul. Mas, se Maicon vier a uma relação muito próxima, a gente sabe disso, né? Uma relação muito próxima das famílias, dos jogadores, se Maicon vier, numa função administrativa, isto talvez seja suficiente para que Paulo Miranda, se a direção do Grêmio decidir atender a este pedido de Renato, volte para o Grêmio, ele que tem o seu contrato encerrando agora, em 31 de dezembro. Tá, essas são duas informações. A primeira... Depois tem que ter foco no César. Eu quero ver a cara do César.